Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho.